Fala aí galera, você aqui como nós, somos loucos pro drywall. Pessoal, estou aqui com o Claudemir, estamos aqui nessa série de vídeos e trazendo muita informação aí bacana. Se você ainda não viu os outros vídeos, está vendo esse primeiro vídeo aqui, procura ver os outros vídeos aí que vai valer a pena, onde o nosso amigo aqui, o Claudemir, está apresentando bastante produtos aqui, trazendo bastante informação aí pra você crescer no mercado. E hoje nós vamos estar falando aqui, ele vai estar falando aqui sobre as placas cimentícias da DecorLit. Vamos lá, Claudemir? Legal, obrigado, Larroca. Bom pessoal, a DecorLit, como eu já disse antes nos primeiros vídeos, nós estamos aí no mercado da construção a seco há 12 anos com placa cimentícia. Então nós temos essa placa cimentícia, que é um modelo tradicional de mercado, que já vem aí há 12 anos, com uma grande evolução também. Lembrando que é um produto bacana porque ele já vem de fábrica impremiabilizado. Isso é muito importante. Isso é muito importante e bacana, viu gente? É um produto que ele já vem imprensado também. Isso te ajuda aí na questão da delaminação, que a gente chama de produto. Eles não escamam na hora de você fazer a aplicação de parafuso ou no manuseio. Então bem, isso é bem bacana, né? Outra opção que nós temos também de fábrica, Larroca, que é bem bacana quando a pessoa faz o tratamento de junta invisível. Que se utiliza as duas fitas, a de 5 e a de 10. Então a placa pode vir rebaixada de fábrica. Então isso é bem bacana também, que te facilita aí o teu trabalho, o teu acabamento, a tua mão de obra. Ela acaba aí tendo uma agilidade melhor. Melhor. Legal? E com essa evolução de materiais, Larroca, que a gente vem já apresentando há alguns anos, um diferencial de produto no mercado, que a gente tem orgulho de dizer, que é a primeira placa autoclavada brasileira, nacional. É a nossa da Decorlite. Top. Top. O que é placa autoclavada, gente? É um produto que entra num processo de envelhecimento, e onde esse processo te dá uma estabilidade de material melhor do que os materiais convencionais. Então hoje o material desse, pra você ter um pouco de comparação relacionado à placa tradicional, ele é quatro vezes mais estável. Ou seja, a variação dimensional desse produto é muito pequena. É praticamente zero. Entendeu? Então o que você ganha de vantagem relacionado à mão de obra e à qualidade do produto é fantástico. Deixa eu só te falar um pouco em alta aqui, Claudemir. Deixa eu ver se eu entendi, né? Porque está o público ali também vendo aí. Então ela tem... Pessoal, o que acontece com a placa cimentícia? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que aqui existe um 3mm aqui, que é o espaçamento que a gente chama de junta de dilatação. Junta de dilatação, exatamente. Por quê? Porque a placa, durante o calor, ela espante e durante o frio ela retrai novamente para aquele tamanho que ela era originalmente. Exatamente. Você está falando que ela faz menos isso. Ao gravar ela não tem esse trabalho todo que ela não tem. Exatamente. Ela tem aí um... Pelo menos 4 vezes menos trabalho desse tipo. Exatamente. Então a chance então de patologia diminui muito. Diminui muito. 4 vezes menos. Muito. Para quem quer uma segurança de um produto de qualidade, essa é a melhor opção no mercado hoje. E falando, gente, às vezes a galera fala, mas isso custa muito mais caro. Não, galerinha. Esse material relacionado às placas tradicionais custa em média de 15%, uma crescimozinha de 15% a mais, que para a qualidade de mão de obra e também de desempenho de obra, isso é praticamente irrisório. É, até uma coisa muito importante para o pessoal, é a questão da tranquilidade, você saber que tu vai entregar um produto para o teu cliente. Exatamente. E que esse produto não vai te dar dor de cabeça um pouco depois, né? Porque querendo ou não, pessoal, fazer obras muito grandes, você tiver problemas depois, você vai ter que ir lá fazer correção sem nenhum ganho, né? Exatamente. Isso é muito ruim. E sem contar também que o nosso país, né, Laloca, ele tem... Mudança de temperatura muito grande. Mudança de temperatura muito grande. Então, hoje, a Decorlite, né, está atendendo a nível nacional. Então, hoje a gente vende uma placa aqui no Rio, né? Temos em Cuiabá. Então, a diferença, né, no Sul, a diferença de temperatura é muito grande. É muito grande. Então, você ter um produto desse que é estável a todas essas temperaturas, pô, é muito bacana. É muito grande, né? É verdadeiramente. O orçamento existe de 15%. Vale a pena. Vale a pena. A questão da qualidade, a qualidade, a tranquilidade, né? É... É... Vale a pena muito, vale a pena mesmo, tá? Então, hoje, a Decorlite é a única que fabrica ou foi a primeira que fabricou? Na verdade, a autoclavada que nós conhecemos, Larroque, a Decorlite é a primeira e única, né? Isso. Legal. Placa brasileira, nacional. As demais... São importadas. São importadas, exatamente. E sempre bom lembrar, galera, a Decorlite, ela trouxe para o mercado do estilo todo o processo. E quando a gente fala todo o processo, a gente não terciariza nada. Nada é terciarizado no sistema de tratamento de juntas. Então, todos os materiais de tratamento de junta, massa única, flex, base coat, todo esse processo, tintas e texturas elastoméricas, a Decorlite tem para oferecer para os seus clientes. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Exatamente, galera. Galera, olha só. Eu estou aprendendo aqui junto, tá? Não sabia dessa questão da placa autocravada, mesmo estando junto com vocês lá nas feiras que nós tivemos juntos. Em eventos, né? Que nem o evento lá da Homem Steel, nós tivemos juntos. No Enix. Então, mesmo estando lá, eu ainda não tinha essa noção do expandir e retrair, que isso aí eu achei muito legal, que isso aí é muito importante, porque é uma das causas de patologia é essa. Então, se você quiser saber mais, gostaria de saber mais sobre essa placa autocravada ou da placa cimentícia tradicional, porque no nosso canal tem gente que já trabalha com placa cimentícia e tem gente que não trabalha ainda, só trabalha com a gessa cartonada. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esses produtos, lá no site da DecorLite, que vai estar aqui o endereço nos nossos comentários, vai estar aqui na nossa descrição do canal, vai ter lá PDFs, onde você pode baixar o PDF e pegar lá essas informações para você, entre outras coisas que tem lá no site lá e vale muito a pena você ir lá ver. Tá ok? Obrigado aí, Claudemir. Valeu, Laura. E a gente vamos estar falando sobre acabamento, ele vai estar explicando aqui sobre acabamento no próximo vídeo. Fica um abraço aí para você aqui como nós. Somos Loucos por Dryon. Valeu!